Por que antes o Matos fez uma boa pergunta para o técnico de Vitória João Busso sobre João Lucas que eu também queria saber porque esse cara é mantido como titular então ele respondeu vou trazer aqui para vocês deixa seu like seu comentário se inscreva no canal e também se inscreva no canal da TV Vitória beleza os créditos desse vídeo vai para a TV Vitória dito isso bora para o vídeo e competitividade para o restante dos campeonatos que a gente vai disputar agora a gente vai forte você eu tenho a curiosidade de saber qual a sua opinião em relação ao jogador João Lucas o lateral esquerdo não costumo perguntar individualmente mas esse eu quero entender o que é que você pensa do atleta bem ele tem ele hoje ele fez uma situação de linha de 5 né e a gente cobrou bastante dele de e apoiar um pouco mais na hora que tivesse a bola então acabou não acontecendo tanto que eu fiz a mudança é um atleta que se dedica bastante e se esforça bastante e tá aos poucos entendendo a maneira da gente jogar a filosofia e para que ele possa melhorar ou sim o seguinte é é Bussi ele tá entendendo entendendo mas até agora não entendeu como é que joga porque tá difícil Bussi conversou 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 desconversou e é tá difícil de ter colocar o Lazzarone aí o Lazzarone não desculpa colocar o Vicente tem que colocar o Vicente esquece-se João Lucas aí o Lazzarone é outro que só se machuca também se machucou de novo fica difícil será que era que não era melhor ter mantido o Sanches era melhor pô esse Lazzarone aí tá bichado mano pelo amor de Deus forte abraço deixa o like e a próxima rodada Vitória pega o Jacobinense beleza quinta-feira forte abraço Tchau Tchau